Cozinha de ficar é o ambiente que eu desenvolvi para Casa Cor Ribeirão Preto 2021. Aqui tudo foi projetado e pensado com muito carinho para traduzir essa sensação do ficar, querer ficar na cozinha. A ideia é trazer as memórias afetivas que a gente tinha quando ia almoçar na casa das nossas avós, ou tomar um café, comer um bolo. Sabe aquela sensação de acolhimento, de conforto? É isso que eu quis trazer quando eu projetei a cozinha de ficar. Apesar de ser uma cozinha que traz memórias afetivas do passado, todo eletrodoméstico foi pensado para trazer a modernidade. Então aqui a gente tem o que é de mais moderno e que vai facilitar a vida de quem está de fato cozinhando. Então a gente tem um cooktop que é incrível, petrocerâmico, essa geladeira que é sensacional e que além de tudo, se você quiser, você pode acoplar um freezer e transformar ela numa side by side, fornos e micro-ondas, além de tudo uma gaveta aquecida, que também faz muita diferença no dia a dia de quem está usando a cozinha, porque essa é uma cozinha para que esteja na sua casa. Ela tem que estar muito fácil e deliciosa de ser usada, né? Então tudo foi pensado com esse objetivo. As cores para trazer esse acolhimento, essa sensação de calor humano, o azul que dá uma acalmada e traz toda a tranquilidade para o ambiente, tudo pensado com muito carinho. Então apesar da cozinha trazer toda essa memória afetiva da casa da avó, a gente tem toda a possibilidade da modernidade desses eletrodomésticos, tudo de primeira linha e além de tudo, lindos. São eletrodomésticos que compõem qualquer ambiente, seja ele com a cara da casa da vovó ou seja ele muito moderno. Esses eletrodomésticos são especiais. E claro que por ser uma cozinha com a cara da cozinha da vovó, não podia faltar as plantas, mas aí um jeito diferente da gente colocar as plantas, umas plantinhas penduradas ou então pendentes, acho que isso faz a diferença, humaniza o ambiente, então eu sempre sugiro usar essas plantinhas delicadas e ainda com a carinha da vovó. E um dos diferenciais desse projeto é o cooktop dentro dessa ilha, com essa coifa incrível que entrou inteira dentro do nicho com iluminação, isso aqui traz um conforto na hora de cozinhar, você não vai ter problema com a coifa, é uma coisa incrível e ela fica linda, além de tudo linda. Casacor Ribeirão Preto Casacor Ribeirão Preto é esta grande mostra de arquitetura que acontece de 21 de setembro a 7 de novembro. Às sextas das 15h às 22h, aos sábados das 14h às 22h e aos domingos das 15h às 20h. O seu convite você pode adquirir no site, onde você terá mais informações, ou aqui na Casacor, na Avenida Carlos Consone 220. Não perca a Casacor Ribeirão Preto que traz experiências únicas para você. Este é o Living da Afetividade, um ambiente projetado para trazer uma busca íntima, um retorno às nossas origens. Um espaço projetado para que a gente possa ter espaços de convívio, um cantinho todo especial, como um cantinho de leitura, um cantinho para apreciar bons vinhos e cafés. Os materiais escolhidos para esse ambiente, eles buscam sensações. Sensações como o olfato, sensações com os materiais quentes e também a iluminação. Vocês podem observar o uso da madeira, que é predominante no espaço, desde o forro que a gente fez um projeto específico para esse espaço, com vigas em madeira. Forro de gesso, assim como as paredes, recebem uma textura. A gente trabalhou a iluminação direcionada. A escolha da iluminação foi muito especial nesse projeto. Iluminação que também traz sentido às peças, como uma arandela, que tem um ponto focal. A gente fez o uso do Fit 40, que ela traz uma iluminação muito especial e sensorial também. Todos os rodapés são iluminados para trazer leveza para o espaço e também spots que valorizam os materiais. A busca por materiais que trouxessem bastante afetividade também foi um ponto bem forte no nosso projeto. Nós trabalhamos pedra, materiais naturais aparecem no nosso ambiente. O uso de madeira, tanto como painéis, como também forro. A pedra travertino no uso formato de romano bruto, que ela traz bastante sensação de afetividade. Assim como alguns pontos de cor preta, tanto presente na iluminação, quanto presente nos metais e na lareira. E não podia faltar a natureza nesse espaço. Junta tanto os elementos naturais, como a pedra, a madeira. Aqui a gente tem uma estante vazada e com o verde adentrando no nosso ambiente. E aí E aí E aí E aí